Ninguém pode mudar um caipira, não é mesmo, mas eu sinto por você Coloquei um caipira na cidade, o sertão sempre saudade, porque eu gosto de viver Ninguém pode mudar um caipira, não é mesmo, mas eu sinto por você Coloquei um caipira na cidade, o sertão sempre saudade, porque eu gosto de viver Obrigado! Vamos mais um, se bora! E essa patruma é a água, se parou, partou! Vamos ver assim, ó. Amigo, eu bebi demais, estou aqui caído, jogado no chão Não me pergunte por quê, eu não sei responder Amiga, a chave eu perdi, mas quer abrir a porta e pode entrar Liga pra rádio, a pra mandar um recado meu Amigo, fale pra ocultor, que eu estou morrendo de amor Com alguém que eu perdi, com alguém que eu sou Amigo, fale pra ocultor, fala aí na rádio anunciar Diz aí lá, ocultor, que eu vim a esperar Amigo, eu bebi demais, estou aqui caído Jogado no chão, não me pergunte por quê, eu não sei responder Amiga, a chave eu perdi, mas quer abrir a porta e pode entrar Liga pra rádio, a pra mandar um recado meu Amigo, fale pra ocultor, que eu estou morrendo de amor Com alguém que eu perdi, com alguém que eu perdi, que não me encontrou Amigo, fale pra ocultor, fala aí na rádio anunciar Diz aí ao culto que eu vim a esperar Amigo, fale pra o culto Que eu estou morrendo de amor Com alguém que eu perdi e não me encontro Amigo, pede pra o culto Fala aí na rádio anunciar Diz aí ao culto que eu vim a esperar